Conversar com o João Pedro Gonzales Santos, um jovem de 23 anos, que acabou conseguindo aqui um feito, né? Conseguiu uma vaga para estudos, uma bolsa de estudos para estudar arte na Itália. Ô, João Pedro, como é que foi isso mesmo? Eu, na realidade, para me inscrever nesse concurso, eu estava conversando com um amigo que eu conheci, que ele foi professor na Florence Academy, Rafael Guerra é o nome dele, e depois de conversar com ele, ele me deu um incentivo para participar desse concurso, né? Eu participei sem intenção nenhuma de ganhar, só mandei, no dia 20 de maio. Um desenho que você fez? Era três desenhos de baixa qualidade, falando um pouco de mim, né? E era uma vaga para cada curso, né? Que seria um curso de pintura, um de desenho e um de escultura. Eu me inscrevi para o curso de desenho, né? 450 pessoas se aplicaram para esse curso e apenas tinha uma vaga, né? E eu acabei sendo afortunado a ganhar essa bolsa para estudar na Florence Academy. Você está com o desenho aí? Você pode mostrar para o pessoal qual que é o desenho que fez você ganhar esse prêmio, ou João Pedro? Esse é o desenho, eu tenho o processo dele gravado, inclusive no YouTube, se alguém estiver interessado, no meu canal eu faço umas demonstras. Fala para nós, como é que foi esse desenho? O que ele é mesmo? É uma mulher, a gente está vendo aqui, tem uma pessoa que a gente consegue identificar ou foi um processo criativo mesmo? Esse aqui, na realidade, é um trabalho do Pietro Anigoni, que ele é um pintor italiano, ele é contemporâneo, mas ele é clássico. Eu sempre fui apaixonado pelo estilo do Anigoni e resolvi tentar uma cópia, né? A cópia foi... como é que foi o processo criativo? É lápis mesmo, no papel? Como é que é? Lápis, papel, borracha e uma varinha. E demora? Quanto tempo? Olha, esse desenho eu não sei, deve ter me tomado umas 10 horas para concluir. Eu tenho o processo dele, eu não sei quantas horas deu no YouTube, mas depois que eu acabei a gravação eu continuei trabalhando nele. Mas deve ter me tomado umas 10 horas esse aqui. E aí, depois disso, você viu esse concurso e resolveu enviar o desenho? É, foi. Enviei porque... Foi quando isso enviou? Dia 20 de maio. Eu sempre fui apaixonado pelo trabalho dos alunos da Florence Academy. Desde que eu comecei a desenhar, eu abri o Instagram deles, olhando o trabalho dos alunos morrendo de inveja. Eu falava, nossa, como eu queria estudar lá. E agora eu tenho essa oportunidade, não. Tá, e agora você ganhou o concurso. Você conquistou essa vaga, a única vaga que tinha para desenho. E falta o quê, João Pedro? A bolsa, ela não cobre as minhas despesas em Florença, não cobre a minha passagem, não cobre a minha estadia. E isso é a única coisa que é impedimento, não. Apesar de eu ter ficado muito feliz no dia 15, eu ainda mantive meu pé no chão, lembrando que a bolsa, ela não cobra minhas estadias, né. E aí você estava precisando então de uma ajuda do pessoal com relação a essa ajuda. Você sabe mais ou menos o custo disso, João Pedro? Eu calculo que deve ser pelo menos uns 20 mil, porque eu tenho que ainda arrumar um lugar para ficar em Florença. Tem a estadia, né, o lugar para ficar. E passagem, eu tenho que tirar meu vício, tenho que tirar meu passaporte, tenho muita coisa para fazer. E aí as pessoas então que puderem te ajudar, como que elas podem fazer, João Pedro? Tem duas formas que podem me ajudar, se alguém tiver interessado. Eu tenho o meu Pix, que é 108-607-55606. E também criei uma campanha de arrecadação na Vaquinhas, que é um site para arrecadar fundos, não. Está lá a minha descrição, falando da minha história. O nome está com você mesmo, o Pix é João Pedro Gonzales Santos. Então as pessoas aí que puderem ajudar o João Pedro a realizar esse sonho de estudar na Itália, em Florença. Estudar desenho. Olha aqui o desenho dele, gente. Que foi o vencedor. Um desenho bastante chamativo, realmente. E aqui ele tem outros desenhos. Vou mostrar para vocês aqui, vários outros desenhos. Inscípios da Lápis. Esse aqui ele está falando que é a Sofia Loren, não é isso, João? A Sofia Loren, a minha namorada. Parece que ele é apaixonado aqui pela Sofia Loren. Jesus Cristo. Olha. O Leonardo da Vinci. O Leonardo da Vinci. Sofia Loren, novamente. Esse é o Ares P. Ares P. Olha aqui os desenhos dele, então, que ele trouxe para a gente. Mostrando que realmente é um desenhista, né? Olha aqui. Todos os desenhos, então. Quem que é esse aqui que você falou? Eu não sei, eu não sei. Achei bonito. Aqui, o próprio João Pedro, né? É isso? É, fiz olhando no espelho. Olha aqui. Espelho. Esse é um Nicolai Pet. Então, são os desenhos aqui, né? O João Pedro está querendo dar esse sonho. João Pedro, então repete aí para as pessoas aí que estiverem ouvindo. Qual que é o Pix mesmo? 108-607-556-06. Você estava falando que você é de Patos de Minas mesmo, né? Nascido e aí está com essa oportunidade e quer realmente, né? Realizar esse sonho lá na Itália. É, sempre foi minha vontade. Eu desenhei quatro anos de forma autodidata. Comecei com... Quando eu conheci o Gustavo Gonzalez, professor peruano na Belas Artes, do Peru, não. E depois disso, eu comecei a praticar o método acadêmico. E recentemente, eu estou estudando junto com o Dan Thompson, que é um artista de Nova York, que me ajuda muito. A gente troca... Online. Online, tudo online. Hoje, você está falando que você é estudante também no curso técnico em Patos de Minas, né? É, sou estudante de... Você já formou aí no ensino médio. e agora faz assim técnico. Isso, isso, isso. É. Então, gente, quem puder ajudar aqui o João Pedro Gonzalez, né? É... Só fazer o pizza aí pra ele, né? Ele realizar esse sonho aí de estudar em Florença. Florença lá na Itália. Vamos lá.